Essa é uma ótima pergunta e é uma pergunta que remete à Constituição dos Estados Unidos. Os Estados Unidos são um país muito apegado a certas tradições e todo o desenho institucional do país remonta à época de fundação da República. Para vocês terem uma ideia, o país tem a mesma Constituição, desde o início nunca teve alteração, é a Constituição que foi fundada em 1789 e é nessa Constituição que constam as regras de como são eleitos os presidentes. E o que diz a Constituição é que os presidentes são eleitos com base num sistema de votação indireto e de voto não obrigatório e esse sistema de voto indireto e não obrigatório configura o que lá está sendo chamado de colégio eleitoral. Por que que na época, lá em 1789, os pais fundadores, esses que vocês escutam falar, Benjamin Franklin, Hamilton, enfim, todos eles que vocês eventualmente talvez já conheçam, tiveram essa ideia? De onde veio essa noção de inventar um sistema de colégio eleitoral indireto e tal? Eles tinham uma preocupação muito grande na época de manter o controle político do país. Pensem vocês que o país era recém-inaugurado, era um país muito jovem, obviamente não tinha ainda a dimensão continental que tem agora, hoje é um país gigante, na época era só aquela linguicinha da Costa Leste, que eles chamavam de 13 colônias, e que eles tinham acabado de se tornar independentes da Inglaterra, que era a potência do momento. Então a principal preocupação dessa elite revolucionária era tentar manter sob o próprio controle o máximo da tomada de decisão que fosse possível. E eles acreditavam que se você deixasse a tomada de decisão de escolha de presidente, por exemplo, a cargo das massas, a cargo das galeras em geral, isso podia levar a uma série de problemas, porque, vejam só, uma visão dos Estados Unidos, a democracia talvez mais conhecida da contemporaneidade foi baseada numa lógica elitista para caramba. Eles acharam, naquela época, que se deixasse todo mundo opinar em termos de tomada de decisão política, as pessoas podiam ser despreparadas, as pessoas podiam ser convencidas por lideranças populistas de última hora e tal. Então é como se eles tivessem criado um sistema em duas fases. Uma primeira fase que leva em consideração a vontade popular, então não é que você vai excluir as pessoas, você vai consultá-las, mas esse voto popular, essa consulta popular, teria que passar depois por uma validação de certos grupos políticos mais envolvidos na vida e na dinâmica institucional do país. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que saber é que esse modelo confuso que existe até hoje, ele é confuso desde as origens, ele nunca foi alterado, ele teve que se adaptar diante das mudanças pelas quais os Estados Unidos passaram, mas sem perder aquele lastro da Constituição, e ele estava, naquela época de quando foi fundado, muito calcado nessas preocupações de manter controle da elite revolucionária sobre a tomada de decisão dentro da República. Esse era o objetivo. Agora, como é que ele se organiza na prática? Tipo, o que é que significa isso na prática? Eu gosto de sempre falar para as pessoas, e isso é só um recurso didático que eu adotei, não é o nome que as coisas têm por lá, que as eleições americanas, elas não têm turnos igual a gente tem aqui no Brasil, mas na prática é como se houvesse, é como se eles trabalhassem sempre com três turnos, né? Então, digamos assim, que o primeiro turno é a votação popular, o segundo turno é a fase 2, que vai acontecer agora em dezembro, que é a eleição do próprio Colégio Eleitoral, a validação dos resultados pelo Colégio Eleitoral. E aí, por fim, a terceira etapa é a validação de todo esse processo pelo Congresso em janeiro. Então, desde as origens, a eleição americana acontece em três etapas. Primeiro, em novembro, vota o povão, depois, em dezembro, vota o delegado do Colégio Eleitoral, e depois, em janeiro, valida, no caso, o Congresso, em uma sessão conjunta entre a Câmara e o Senado. Até por isso, é que os presidentes americanos tomam posse só em 20 de janeiro, né? A gente aqui no Brasil está acostumado que a posse dos nossos presidentes é sempre no 1º de janeiro, lá não, é sempre no dia 20. Por quê? Porque antes do presidente tomar a posse, tem que o Congresso fazer esse movimento interno de validação, né? E aí, como é que na prática, então, isso funciona? Nos Estados Unidos, não existe, nunca existiu, e provavelmente nunca existirá, uma eleição nacional. A gente aqui no Brasil, quando vai votar, a gente tem essa noção de que tem um negócio nacional em jogo, né? Uma coisa, assim, do federal, da União. Nos Estados Unidos, o federalismo deles é o que a gente chama de federalismo puro, e no federalismo puro, quem tem muita autonomia, quem manda no jogo, são as unidades subnacionais, são os estados. Para vocês terem uma ideia, não tem uma legislação eleitoral única que vale para o país inteiro, não tem um tribunal superior eleitoral único, isso é uma figura ET, assim, se você falar para um americano que existe um TSE no Brasil, eles vão ficar duas horas tentando entender do que se trata, para eles é muito estranho, porque lá não existe nada desse tipo. Lá não existe os partidos nacionais, se você for no Google, Partido Republicano, Partido Democrata, você não vai achar um site do Partido Democrata, ou um estatuto do Partido Republicano, uma coisa única do país. Você vai encontrar 50 sites, você vai encontrar Partido Republicano da Geórgia, Partido Republicano do Arizona, Partido Democrata do Texas, Partido Democrata da Flórida, e assim vai. Isso significa que quando alguém vai disputar a presidência lá, essa pessoa não tem que fazer campanha nacionalmente, igual faz aqui, né? A pessoa tem que disputar 50 mini eleições, é como se fosse uma eleição por estado, na verdade são 51, porque são 50 estados e mais o distrito federal, né? Então são 51 eleições. E aí na hora de dedicar as energias para essa campanha, eles obviamente não vão focar do mesmo jeito nos 50 estados, porque afinal de contas nem todos os estados importam do mesmo jeito. E aí você pergunta, bom, então, como é que ele decide hierarquizar onde vai fazer campanha e onde não vai, né? Isso é baseado em duas coisas. É baseado, primeiro, no padrão de votação histórico dos estados. Então tem estados que historicamente votam republicano, tem estados que historicamente votam democrata. Se eu sou republicano e sei que o estado de Montana a vida inteira votou republicano, eu tenho incentivos para ir lá fazer campanha? Não, porque você já sabe que você vai gastar tempo, energia, dinheiro num lugar que já vai votar em você, independente de qualquer coisa. Então, quando você é vermelho e vê um estado que tradicionalmente vota vermelho, você já considera aquilo como dado. Mesma coisa para quem é azul, né? Os democratas, nos estados que são azuis. Toda eleição acaba se resumindo, não então em todos os 50 estados, mas naquela meia dúzia onde tem chance de virar o jogo, né? Onde eles chamam de swing states ou estados campo de batalha. São os estados que não têm uma definição histórica prática, assim, não dá para cravar de antemão se vai votar republicano ou democrata. Eles oscilam. Tem ano que vota em um, tem ano que vota em outro, depende da situação do momento, depende de quem é o candidato, depende da campanha que se faz. Então, é como se a gente tivesse uma eleição gigantesca que acontece de maneira descentralizada em 50 estados, mas na prática não são os 50 estados que vivem essa corrida do mesmo jeito, eles acabam se restringindo nesses poucos estados e é ali onde vai ter disputa maior. E aí o colégio eleitoral, que é, digamos, o animal zoológico mais confuso dessa história, entra e tem todo um peso. Basicamente, funciona assim. Em algum momento desse desenho institucional lá do século XVIII, o que os caras pensaram? Eles pensaram, vamos criar um modelo em que a gente vai definir o peso dos estados de maneira proporcional à população que esses estados têm. Isso porque a gente vai favorecer os estados que sejam mais populosos e a gente não vai sobrevalorizar ou supervalorizar estados que sejam pequenos. Então, eles fizeram assim, bom, como é que o Congresso Nacional americano é definido? Ah, ele é definido com base em um cálculo de proporção, igual do Brasil. No Brasil, sistema bicameral igual lá, né? Você tem na Câmara dos Representantes, que lá chama assim, aqui seria a Câmara dos Deputados, um mínimo e um máximo, né? Então, São Paulo, por exemplo, aqui tem o teto máximo de cadeiras do Congresso, porque por mais que São Paulo seja super populoso, se você também não estabelecer teto, só vai ter São Paulo dominando a pauta geral. Então, eles deixam lá 70 cadeiras de teto para o estado de São Paulo. E você vai ter o Acre, que é um estado pequenininho e que não pode ficar subrepresentado. Então, eles vão também colocar uma base. Nos Estados Unidos, mesma coisa. Em algum momento, eles fizeram uma conta de proporcionalidade por estado, definiram um mínimo e um máximo para ninguém ficar insatisfeito e eles definiram que, então, no cúmpito total, cada estado pesa X. Então, é assim, quantas cadeiras tem no Congresso americano? Tem 538 cadeiras. É o peso do Congresso americano. Dessas 538, é assim, 435 são da Câmara, né? Da Câmara dos Representantes e 100 são do Senado. Aí, se você somar, dá 435 mais 100, 535. Fica faltando três, né? São as três do Distrito Federal. Então, 538. O peso total dos Estados Unidos, então, é 538. Aí, você vai distribuir 538 nos 50 estados, de acordo com a densidade populacional desses estados. E aí, nesse momento, é que se define a quantidade de cadeiras do colégio eleitoral que cada estado possui. Então, qual é o estado mais populoso dos Estados Unidos? Ah, é a Califórnia. Então, dos 538, que é o peso total do país, a Califórnia, proporcionalmente, pesa 55. Então, 55 cadeiras desses 538 são da Califórnia. Qual que é o segundo mais populoso? É o Texas, que pesa 38. Depois, outros que são importantes, né? A Flórida pesa bastante, Ohio pesa bastante, Pensilvânia pesa bastante, Nova York pesa bastante. Então, você vai somando o quanto pesa cada um e, se você percorrer os 50 estadinhos, você vai ver que, no final, dá o número de 538. Aí, a eleição funciona assim. Quem que vai ser presidente dos Estados Unidos? Aquele que conseguir, numa reunião do colégio eleitoral, que tem 538 cadeiras, alcançar metade mais um. Metade de 538 mais um dá 270. Por isso que vocês viram essa obsessão, né, da cobertura jornalística da última semana, com o dito número 270. Ah, quem vai ganhar precisa de 270 e coisa e tal, e coisa e tal. Por quê? Porque é metade mais um de 538. E aí, para vocês pegarem a magia da coisa, em cada estado dos Estados Unidos, vigora um sistema que chama The Winner Takes It All, que basicamente, em outras palavras, é o ganhador leva tudo. Com duas exceções, só no Nebraska e no Maine, que não é assim, mas todos os outros estados é desse jeito. Então, funciona da seguinte maneira. O camarada, nós, que, sei lá, somos os eleitores americanos, vão lá no dia da eleição e votamos na urna. Aí, eles apuram as urnas, isso que vocês assistiram acontecendo. Quando a gente assiste o resultado eleitoral final, vai sair lá. Ah, na Califórnia ganhou o Biden por 60% contra 30% do Trump. Aquelas 55 cadeiras, né, que representam o estado da Califórnia, vão ser integralmente dadas ao Biden, que teve a maioria dos votos. E é esse jogo que as pessoas, em geral, não entendem nos Estados Unidos. Elas pensam que os candidatos vão fazer campanha nacional, que depois de fazer campanha nacional, eles vão, obviamente, ser votados, que na eleição vai haver uma distribuição proporcional das cadeiras em relação aos votos que eles tiveram e que, pronto, assim está definido o vencedor. E não é nada disso. A eleição nem vai ser feita em termos nacionais, nem todos os estados têm o mesmo peso. O voto das pessoas por estado decide, simplesmente, para quem vai, a totalidade das cadeiras do estado, não importa se você ganhou de lavada ou se você ganhou com uma margem de dois votos, da sua mãe e da sua tia, não importa que se você ganhou por maioria, você vai levar todos os votos. E no final do dia, olha como o Brasil tem muito a contribuir nessa história. É como se a apuração da eleição americana fosse uma grande planilha de escola de samba. Você fica esperando concluir as apurações em cada estado e você vai levando em consideração, a depender do resultado de maioria de cada estado, quantas cadeiras você, como candidato, pode considerar que você ganhou. Então, ah, fechou a apuração na Califórnia, deu Biden. Não importa por qual diferença, não importa se foi bom ou se foi ruim, o que importa é que deu o Biden. Então, o Biden vai na planilha dele da escola de samba e escreve assim, 55 mais. Aí ele espera fechar o próximo lugar. Ah, fechou aqui a Flórida. Ah, a Flórida deu o republicano. Então, não, o Biden não vai acrescentar nenhuma cadeira na planilha dele. Quem vai abrir a planilha e somar as cadeiras da Flórida é o Trump. E assim vai, né? E eles vão fazendo isso em cada um dos 50 estados, de tal modo que, ao fim, você vai ter 538 cadeiras distribuídas e quem chegar em 270 ou mais vai ter sido eleito presidente. Uma última observação nessa explicação do sistema que eu tô dando aqui pra vocês. Na prática, real oficial, até o momento, o Biden não foi eleito. Essa é a novidade da vez. Por quê? Porque lembra que eu falei pra vocês que a eleição tá escrito lá na Constituição. A eleição, quem determina é o colégio eleitoral. É uma eleição indireta, né? E aí eu falei, são três etapas. Primeiro o povão vota, depois vem o colégio eleitoral e depois vem a validação do Congresso. A gente tá na fase que acabou de sair do voto do povão e ainda não chegou no voto do colégio eleitoral. O voto do colégio eleitoral vai ser dia 14 de dezembro, né? Ah, então por que que todo mundo tá considerando que o Biden tá eleito se quem elege nem se reuniu ainda pra votar, né? Por que que ele já foi lá fazer discurso? Por que que o mundo inteiro tá reconhecendo? Por que que a gente trata o Biden como presidente eleito? Se tá na Constituição que quem elege é o colégio eleitoral, o colégio eleitoral ainda não se reuniu. Porque, historicamente, não há nenhum indício de que o colégio eleitoral se comporte de maneira divergente daquilo que já sinaliza o voto popular. Na prática, quando termina a apuração dos estados e cada um dos candidatos tem a sua planilha de escola de samba calculada, tipo o Biden tá contando que pra ele vai rolar umas 290 cadeiras e o Trump tá contando que vai rolar umas 217 pra ele, o que que acontece na próxima etapa? Cada partido, o democrata e o republicano, eles elaboram uma lista de nomes e essa lista de nomes são pessoas da confiança do partido, geralmente pessoas ligadas ao partido, pessoas que trabalham no partido, líderes regionais, distritais e tal, e esses pulanos vão ser designados a serem os representantes do partido na tal reunião do colégio eleitoral. Então, se o voto popular liberou pra você 290 cadeiras e pro outro 217 cadeiras, é como se o partido tivesse recebendo o direito de escolher 290 e 217 pessoas e essas 290 e 217 da confiança do partido, vão se encontrar no dia 14 de dezembro e vão confirmar o resultado. Vão dizer assim, então, pessoal, vocês aqui, 538 fulanos presentes, vão votar em quem? Aí o que você espera? Que o partido republicano que indicou os 219 lá do Trump, vão levantar a mão os 219 e falar, a gente veio indicado pelo partido republicano e a gente vota no Trump. Mesma coisa a galera que foi indicado pelos democratas e tal. Poderia dar um shabu? Poderia todo mundo agora tá aqui comemorando a coisa sem a coisa ter concluído? Poderia. Se der um, vamos supor que dá uma loucura lá, na hora H, os 290 fulanos do Biden levanta a mão e vota no Trump, sei lá, né? Poderia dar uma loucura, que é o que eles chamam de eleitor infiel nos Estados Unidos, né? Já aconteceu na história, alguém traiu o movimento e tal, depois que vocês quiserem a gente fala disso. Mas nunca foi relevante a ponto de mudar o resultado da eleição. Sempre é alguém fazendo voto de protesto, é tipo um, dois, três, não é relevante. Então, na prática, é como se os partidos confiassem nas suas próprias indicações, do tipo, a gente conseguiu por voto popular liberar o direito de indicar X pessoas dos 538, essas X pessoas são mais do que 270, elas são fiéis a nós e elas vão lá só pra formalizar e legitimar o que já foi decidido nas urnas. E aí, por conta disso, é que todo mundo já considera que a eleição tá feita, né? E depois que ela vai ser validada normalmente pelo Congresso. Mas se fosse pra responder assim, igual, geralmente vocês preferem, né? Como jornalistas, direto ao ponto, eu diria que a eleição americana ela é complicada, porque ela é pautada em um sistema de eleição pra presidente indireto, e esse sistema indireto tem a ver com preocupações da elite revolucionária do século XVIII, que nunca sofreram alteração e que precisaram se adaptar a realidade do país do século XXI. Esse é o resumo.